Tenho em mim Na ternura do teu sorrir O que tens para me dar Ouço longe a tua voz Sinto-te perto de mim Estás aqui Os meus lábios tocam os teus O teu perfume me arropia Agora sei Como atingir todos os céus Com este amor que eu já sentia Ouço longe a tua voz Sinto-te perto de mim Só contigo O meu coração diz que sim No meu sonho O teu corpo existe em mim Vou guardar a tua imagem Até ao fim Abro os olhos pela manhã Essa luz persiste em mim Vivo hoje da memória É o que resta desta história Vou guardar a tua imagem Até ao fim Só contigo Só contigo O meu coração diz que sim No meu sonho O teu corpo existe em mim Vou guardar a tua imagem Até ao fim Vou guardar a tua imagem Até ao fim